Ninguém merece chegar em casa depois de um dia inteiro de trabalho e não conseguir dormir por causa do som alto da festa de um vizinho. E em muitos casos, só pedir para abaixar o volume do som não adianta. Esse problema de poluição sonora é uma verdadeira dor de cabeça para muita gente, até para a fiscalização, que vem trabalhando quatro vezes mais depois que a pandemia começou. Aqui na capital, houve um aumento de 400% no número de reclamações de som alto de dois anos para cá. O que mostra que está faltando respeito com o próximo. Desde o começo do ano para cá, a Agência Municipal do Meio Ambiente já atendeu mais de 1.500 reclamações de poluição sonora. O que mais chama a atenção nesses números é que na maioria dos casos, os donos de estabelecimentos que já foram autuados e multados voltam a aumentar o som do local. E quem lidera o topo das reclamações são as distribuidoras de bebidas. Tem um grande número, uma grande incidência de reclamações oriundas desses estabelecimentos. E a gente vai por alguns outros, tipo bares, boates, chácaras, com festas clandestinas, que extrapolam, além dos limites da poluição sonora, a questão que nós estamos vivenciando, que é a questão da pandemia e o distanciamento que deveria ter um limite mínimo. Essas fotos mostram o trabalho dos fiscais e a apreensão de carros de som automotivo e equipamentos de som, como caixas e mesas. Vários estabelecimentos foram autuados. Além da apreensão, os donos dos locais também foram multados. O valor da multa começa em 5 mil reais e pode chegar a 50 milhões de reais, dependendo da infração. Hoje, a AMA conta com 70 fiscais que trabalham 24 horas por dia. Para atender melhor a população, a agência vem adquirindo novos equipamentos e viaturas. Segundo a Agência Municipal do Meio Ambiente, a população também tem um papel importante no combate à perturbação do sossego. A AMA recebe as denúncias através do 161, no aplicativo da Prefeitura 24 Horas e no site da Prefeitura, no www.goiania.gov.br. Mesmo que ao momento não encontre assim o flagrante, a AMA continua fazendo monitoramento para que a partir daí ela consiga se embasar e às vezes notificar, autuar e até embargar com o estabelecimento conforme essa reclamação, conforme esse impacto que esse local possa estar gerando ali.